Meus amores, a paz do Senhor, estamos aqui fazendo a obra e hoje a gente saiu para distribuir mais cestas básicas, tá? Vou estar postando tudo para vocês aqui nos meus stories do Instagram, do Manasséis, no Instagram, meu perfil oficial, na minha fanpage, no meu Facebook, no meu canal do Youtube, em tudo que é lugar. Então, como sempre, eu com transparência para com vocês. Fique ligado em todas as redes sociais que nós estaremos postando tudo aqui para vocês. Eu vim pedir a vocês que, por favor, continuem ajudando esta obra, porque nós estamos precisando de mais ovos, de mais cestas básicas. A gente também deu uma saca de pão. Eu vou estar postando aqui tudo para vocês, tá? Então, nós estamos precisando da sua colaboração, da sua ajuda. Se você, por favor, sentir de Deus, colabore. Precisamos de cesta básica, placa de ovos, pão, biscoito para crianças. Então, nos ajude, em nome de Jesus, a estar abençoando pessoas, família, tá? Pegue em nossa mão. Nós precisamos da sua ajuda. Deus abençoe e amamos vocês. Um beijo meu e de minha mãe do Manasséis. Deus abençoe e amamos vocês.